Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Obrigado pela tua presença, sempre é uma alegria saber que eu tenho aqui a sua companhia. Peço para você ficar comigo até o final, eu volto já e te aguardo. Palavra das Quinze já está no ar, você é bem-vindo comigo todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, aqui na Palavra das Quinze. Onde Deus sempre tem uma Palavra para o teu coração. Hoje nós estaremos ministrando nos Salmos de número 78. Este Salmo é um Salmo que traz a narrativa da trajetória do povo de Israel, desde a saída do Egito até o reinado do rei Davi. E entre todo este período, o Salmo 78 sintetizou toda essa narrativa, da qual tem muito assunto, ao mesmo tempo que ele está falando da saída do Egito, ele já está falando do reino dado de Davi, mas está tudo junto aqui. E por ser um Salmos que contém 72 versos, nós falamos dele já umas cinco vezes, e vamos dar continuidade aqui, hoje concluindo este Salmo de número 78. Você é bem-vindo aqui comigo nesta live todos os dias, de segunda a sexta-feira. E se você está aí me assistindo pelo YouTube, você tem toda a liberdade de se inscrever em nosso canal, porque este é o canal da benção, PR João Guimarães. Hoje nós estaremos meditando a partir do verso de número 58, que diz assim, Provocaram a ira de Deus ao construir altares para outros deuses, com seus ídolos. Despertaram nele ciúme. Verso 59 diz, Quando Deus os ouviu, se enfureceu e rejeitou por completo Israel. E o verso de número 60 é aí, é o início da nossa mensagem da tarde desse dia. Que Deus abençoe você que está me aconseguindo aí, que está me ouvindo, que tem nos acompanhado nesta programação, você de todo o Brasil e também fora do Brasil. Seu nome do Senhor, glorificado pela sua cooperação e pelo seu apoio, por interagir, por enviar mensagem. E com certeza estaremos sintonizados o tempo todo com o céu a favor de você, que é aquele que me acompanha aqui por as redes sociais e também pelo canal do YouTube. Verso 60 diz assim, Abandonou sua habitação em Siló, porque o povo, eles deixaram Deus, deixaram o Senhor e foram servir outro Deus, um Deus, um Deus de misericórdia, um Deus que apresenta o seu, a bênção, que fez milagres e milagres com eles. O Senhor diz para eles não esquecer do que Deus fez na vida deles, não olhar para trás, recomendação e mensagem em cima de mensagem para que eles não se corrompessem, mas o povo preferiu adorar outro Deus. Por esta razão, o texto diz, o Senhor o abandonou, sua habitação em Siló, onde estava o tabernáculo, onde vivia no meio do povo, e ele deixou este lugar. Você sabe que é a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, lá na última igreja, das sete igrejas da Ásia, que Jesus estava do lado de fora, dizendo, Eis que a porta eu bato, se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e enciarei contigo, e tu comigo, Jesus estava por fora da igreja, do lado de fora da igreja, por causa do quê? Por causa da iniquidade do povo. Então, Deus deixa o seu lugar de abençoar por causa da conduta do povo, por causa da ação do povo, por causa da forma do povo, por causa de ódio, por causa de ciúme, por causa de inveja, por causa de prostituição, por causa de troca de Deus pelos ídolos, Deus abomina e ele sai. Aonde tem ídolo, Deus não habita. Aonde tem ídolo, Deus não habita. Deus não mistura. Seguindo o texto, verso 61, Deus diz assim, o texto sagrado, deixou que a arca de seu poder fosse capturada. Isso está lá em 1 Samuel. Os filhos de Deus levou a arca e se foi a arca naquela ocasião de Eli, seus filhos ali envolvidos. Então, o que Deus fez? Deus deixou a arca aí. Não foi o diabo que roubou. É Deus que permite. O diabo não faz nada se Deus não permitir. Mas Deus permite acontecer algo que nós não compreendemos e não entendemos. e nós perguntamos como pode isto acontecer ou Deus permitir que isto aconteça? Quando Deus tira a mão, qualquer absurdo pode acontecer. Deus tirou a mão. A arca era um objeto que na ocasião Deus mandou construir e ali seria o lugar que simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus. Deus deixou que a arca fosse levada. Não foi o diabo que roubou a arca, foi Deus que deixou que a arca fosse roubada. Então, nós temos que cuidar daquilo que Deus faz na nossa vida. Nós precisamos cuidar da presença de Deus em nossos corações. Nós precisamos zelar da presença de Deus em nossas vidas. Se nós não investir, nós não valorizar, nós não prestar culto a Ele, não adorar a Ele, nós podemos ficar só. E não é o diabo que tira, é Deus que sai e deixa você à deriva. Palavra das 15 para o teu coração. Seja ativo o tempo todo para que a presença de Deus continue na sua vida e não fracassa a tua adoração. Seguindo com o próximo versículo ou versículo 61 ainda, terminando a leitura, vejamos, deixou que a arca de seu poder fosse capturada. Primeiro, deixou. Segundo, ele entregou sua glória nas mãos de inimigos. Ou seja, a arca, ele entregou. verso 62 permitiu o outro verbo, deixar, entregar, agora o terceiro verbo, permitiu que seu povo fosse morto à espada. Mas deixa eu chamar a atenção. O dono do povo permitiu que o seu povo fosse morto. Você consegue entender isso tudo? Porque a ira do Senhor se levantou por causa do abandono que fizeram a ele. Olha o texto como chama a atenção. Permitiu que seu, seu, seu povo, não o povo de outro, não o povo, é povo dele. Permitiu que o povo dele fosse morto à espada. Por quê? Porque o povo estava adorando o outro Deus. Porque o povo estava seguindo o outro Deus. Porque o povo pisou em cima da bênção que ele fez. O povo foi ingrato. E o maior mal do ser humano é a ingratidão. Deus não tolera a ingratidão. Por isso eu lanço uma pergunta na tarde, esse dia. você já agradeceu a Deus hoje, nesta tarde? Você já agradeceu a Deus? Verso 62 Permitiu que seu povo fosse morto à espada. Continuação do versículo, vejamos, pois se ofereceu com eles sua propriedade. Ele enfureceu com eles. Eles quem? sua propriedade. Ele era dono, o povo era dele. Ele entregou para morrer a espada. Como pode? É. Deus é fiel, Deus não muda. Deus traçou, acontece. Continua, ele não muda. E ainda as tragédias, as próximas tragédias aqui, eu estarei lendo rápidas palavras. Os jovens foram consumidos pelo fogo, as moças não puderam entoar canções de núpcias. 64 Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas não puderam lamentar suas mortes. Toda esta tragédia aconteceu porque Deus foi rejeitado pelo seu povo. Preferiram trocar Deus pela imagem, trocar Deus por imagens cultura, trocar Deus pelos deuses pagões. Então, toda esta tragédia aconteceu no meio do povo de Israel. Verso 65 diz assim, ele faz aqui uma linguagem humana. O escritor com esta canção, ele usa como se fosse uma linguagem humana, que é uma linguagem, diz assim, então o Senhor se levantou como de um sono, como um guerreiro que desperta da sua embriaguez. Esta foi uma expressão chamada, uma expressão humana, forma de falar humanamente. Tem um nome para esta linguagem antropomorfismo, antropomorfismo. Foi o que ele usou aqui. Sempre que você encontra um texto na Bíblia que é uma expressão dirigida para Deus, tipo assim, tipo assim, Deus o acordou, Deus o lembrou, Deus o esqueceu, isso aí é uma linguagem antropomorfismo, a linguagem humana, para entender a canção, os salvos tem muito isso. Então, o que aconteceu? O período da ira de Deus foi temporária. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Então, Deus voltou para o povo e aqui o cantor aqui, eles colocam a expressão como se tivesse dormindo. Então, Deus agora volta para o povo e agora Deus se levanta contra os inimigos que estavam massacrando o seu povo. O verso 67, Deus é misericórdioso, no tempo dele, ele se levanta a favor. Você pode estar passando por uma prova agora, pode estar passando por um vento agora, quem sabe você está num vale de indecisão, você está num vale de sofrimento, de choro. Na tarde desse dia, esta palavra vai de encontro ao teu coração. Deus está levantando ao teu favor. A tarde desse dia para te dar vitória, para trazer para você a alegria que você perdeu outrora, porque ele é fiel e a ira dele dura só um momento, mas ao amanhecer a alegria vem sobre o teu povo. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Então, aqui, o salmista diz, amanheceu para o povo de Israel. Então, Deus levantou agora e observa o que Deus fez. Fez os inimigos recuarem e os entregou a vergonha para sempre. Dos inimigos foi para sempre. Verso 67. Agora, ele rejeitou, porém, os descendentes de José, porque ele tem o domínio. Não escolheu a tribo de Efraim. Antes, escolheu a tribo de Judá, o monte de Sião que ele o amou. Ali foi da onde saiu Davi e da onde saiu o nosso salvador Jesus Cristo de Sião. Aonde Deus escolheu aquele povo para daquele povo nascer o salvador do mundo. O nosso salvador. Então, Deus rejeita quem ele quer e escolhe quem ele quer. Agora, detalhe, isso aqui é o povo que Deus escolheu na terra. Isso aqui são os filhos de Jacó. Isso aqui são os filhos de Israel. A nação escolhida de Deus. Hoje não é mais assim. Hoje existe judeu, existe os gentios e existe a igreja. A igreja é a igreja. a igreja é a igreja do céu. Ela não é da terra. A igreja é do céu. Os gentios são da terra que precisa se converter e se tornar igreja. Só quem é igreja é quem é convertido. Os judeus precisam se converter e isso só acontecerá nos últimos tempos, nos últimos dias. Lá depois que o Senhor descer. Então, não podemos nos confundir isso aqui como nação, como época de Israel, esse Antigo Testamento, esse acontecimento, este povo que era conduzido por Deus, que Deus o tirou do Egito, Deus trouxe, foi trazendo, cuidando desse povo. Não se compara isso aqui com nossas vidas atuais hoje. Hoje, quem decide é o ser humano a respeito da sua nação. É o homem que coloca o governo, é o homem que tira o governo, é o homem que rejeita o governo e é o homem que aprova o governo. Há tanto que é feito por votação. Então, Deus não vota, quem vota é o ser humano. Por que o ser humano vota? Porque ele tem inteligência. Quem deu a inteligência para ele foi Deus. Se ele souber usar a inteligência, ele vai votar em quem melhor para a sua nação ou pior para a sua nação. Mas quem decide isto é o homem. Deus não se envolve na política. Eu sempre defendi isso. Deus não se envolve na política. A política é para a nação, para o povo, para os eleitores se envolverem. Eleitor que coloca, o eleitor que tira. Deus não se envolve na política. E não adianta achar que é diferente, porque não é. Não é diferente. Deus não está envolvido nisso. Deus já deu a inteligência para o ser humano. Agora, Deus é soberano. Deus faz o que ele quer fazer. Ele é soberano. A pessoa pode se eleger e não tomar posse, se Deus não quiser. O homem escolha, a pessoa pode se eleger e não tomar posse. Deus não permitir, porque Deus pode todas as coisas. Ele é soberano. Estou dizendo que não é ele que elege ninguém e tira. Quem faz isso é os votos. Agora, toma posse, está na mão dele. Se ele não quiser que tome posse, não vai tomar posse. pode ser eleito em primeiro turno, com 90% de preferência, se Deus não quiser, não toma posse. Isso sim está na mão de Deus. É Deus que cuida disso. Se ele quiser se interver, ele se interve. Se ele não quiser, ele não se interve também e deixa o homem se virar. Voltando para o texto. Então, Deus amou Sião e o monte de Sião, a tribo de Judá e ele o amou. Verso 69. Ali construiu seu santuário alto como os céus, firme e duradouro como a terra. Ali construiu seu santuário alto como os céus, firme e duradouro como a terra. Então, ali ele construiu seu santuário alto como os céus, firme e duradouro como a terra. O lugar que Deus construiu e foi ali que tudo saiu o nosso Salvador dentro dessa tribo que é a tribo de Judá. 70. Escolheu Davi seu servo e dos currais o chamou. 71. Tirou pastoreira e ovelha e cordeiros e tomou pastor dos descendentes de Jacó, o povo que Deus pertence a Israel. Com o coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez. Deus conduziu o povo de Israel conforme o seu querer e a sua vontade. Ele corrigia, ele açoitava, ele amava o tempo todo, ele amou o tempo todo, corrigiu periodicamente dentro dos seus erros, dos erros do povo, então ele corrigia, mas ele amava todo o tempo como ele ama a mim e ama a você. Ele tem o maior desejo de te ajudar, pegar-te pela mão direita, te pôr de pé e botar você para andar, porque Deus tem muito para fazer através da sua vida, portanto levanta a tua cabeça e acredita no Deus Todo-Poderoso, que ele é poderoso para trazer, fazer uma virada na tua vida que você até você vai ficar pasmo, mas saiba que é Deus Todo-Poderoso que trabalhou ao teu favor, porque você está na palma das mãos de Deus, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, o teu lar, a tua finança, o teu físico, sua família, o seu casamento, seja Deus louvado por tua vida, por estar comigo aqui nesta programação, Palavra das 15 para o teu coração. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus Cristo eu quero te louvar e te agradecer por tudo e apresentar todos que estão me seguindo através deste vídeo, meu Pai, desta live, seja a tua bênção sobre a vida dos teus filhos aonde estiver, meu Pai, dai o teu espírito e da tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.